A loja está fechada há mais de uma semana. Aqui funcionava a Mix Multiservice, uma empresa que prestava serviço em entregas. Estamos na região de Campinas, em Goiânia. Uma região de muitos comércios, em que os comerciantes precisam de um motoboy, precisam fazer uma entrega e contratavam esta empresa. Só que aqui dentro, funcionava também um outro tipo de serviço. Na verdade, um esquema. Era um consórcio oferecido aos comerciantes aqui da região de Campinas. Propostas tentadoras, que atraíram muitas pessoas. Só que agora, todos esses comerciantes descobriram que foram vítimas de um golpe, não é isso? A partir de quando vocês descobriram que tudo isso se tratava de uma farsa? Foi agora, mais no final, que a gente percebeu. Mas já tinha um mês, desde quando o consórcio do Renan estava atrasado, que é justamente os que a gente está dentro também, que a gente foi observando e foi vendo que estava tudo diferente, que tudo estava mudando. Até então, antes desse tempo, a gente chegou a receber, sim, alguns dinheiros, algumas cotas de consórcio vendidos, e onde a gente também trocava os que a gente já tinha pagado no melhor. E aí a gente foi percebendo que eles não estavam conseguindo arcar com o combinado da gente. Esses que aparecem na foto são os donos da loja, responsáveis pelo consórcio. É um casal, José Neto e Lavínia. O Marco Túlio, inclusive, é primo da Lavínia e foi vítima também. Fui vítima, eu perdi um bom dinheiro, inclusive dinheiro que eu não tinha, peguei emprestado de patrão, de sogro, e não veio o cara, não veio o coração, né? Roubou parente, primo, amigo, todo mundo aqui é conhecido deles, então, eu acho que já estavam planejando isso aí, não estava nem aí para ninguém, roubou dinheiro de todo mundo, foi embora, ninguém sabe, a família está desolada, não sabe de onde que eles estão, se estão com dinheiro ou não, ninguém sabe. Qual o valor do seu prejuízo? De cerca de 25 mil a 30 mil reais. Pelo menos 36 pessoas já foram lesadas, e o caso está sendo investigado já na delegacia. E as vítimas procuraram a polícia para registrar a ocorrência. De todas as pessoas que tiveram prejuízos, o Joaquim é quem amarga a maior perda, não é isso, Joaquim? Qual o valor do seu prejuízo até agora? Isso, correto. O meu valor do prejuízo, do principal, o dinheiro que saiu do meu bolso, 150 mil reais. E havia quatro meses atrás comprando, pagando, comprei 50 mil, ganhei um dinheiro, achei bom, peguei um dinheiro num carro que eu vendi, coloquei aqui dentro, mas 150 mil. Ao todo dá 220 e poucos mil reais com o juro, mas sem o juro dá 150 mil reais. Ele vinha me pagando certos, primeiro mês, me pagando certinho, e quando foi dia 22 de janeiro, eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque já estava começando a atrasar, não pagava. Vinha pagando pelas metades. E aí que eu descobri, ele me ligou, me passou aquela caminhonete, e no valor de 50 mil, só que ela tem um débito de 48. Aí o prejuízo ficou grande demais pra mim. Quer dizer, agora vai ter que amargar esse prejuízo? Vou ter que amargar, entregar na mão de Deus e... e achar ele, né? A vontade mesmo é de achar ele, pra botar ele na cadeia. Bom, e o pessoal estava contando aqui que funcionava mais ou menos da seguinte forma. O Joaquim tinha o dinheiro pra receber hoje. E aí o que eles faziam? Anunciavam no grupo de WhatsApp uma cota de uma empresa, que na verdade não existe, que teria desistido do consórcio. Aí a Marliane se interessava. Ela vinha até aqui, comprava a cota, pagava. Com o dinheiro dela, eles pagavam o Joaquim. É mais ou menos por aí? Isso, é bem assim. Todo dia tinha cota pra vender. Todos os dias. A gente começou a achar estranho. Como que todo dia tem cota? Todo dia alguém quer... Aí ele falava, não, são muitos, olha aqui, tem muito grupo, é muitos lojistas, é um monte de gente, tá 44. Então o povo desiste mesmo, porque aqui é o dinheiro mais rápido pra investir em outra coisa. E assim foi indo. E quando a gente foi ver, era uma bola mesmo. O trem só rodava, ele girava o dinheiro só entre aqui mesmo, entendeu? Não tinha terceiros. Eles começaram a ostentar. Ostentar. Eles estavam com três carros na garagem, cinco, seis motos aqui. Tudo de um ano pra cá? Tudo de um ano pra cá. Olha, somando, todas as pessoas lesadas até agora, o prejuízo já passa de 400 mil reais. Com a reportagem, outras vítimas devem aparecer e também procurar a polícia civil. Mas só aqui, ó. Joaquim teve prejuízo de 150... 150 mil reais. 150 mil? 80 mil. 20 mil. 25 mil. 7 mil. Ou seja, valores altos. Que, claro, fazem falta no dia a dia. Agora, todas essas pessoas, todas essas vítimas, querem saber o paradeiro do casal. E, claro, cobram justiça. Não, 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 não